Se você já navegou aqui pela inteligência financeira, se já mexeu em algum aplicativo ou site de investimentos, deve ter visto a seguinte recomendação. Antes de tudo, conheça o seu perfil de investidor. Pois é, parece uma dica óbvia e até boba para algumas pessoas, mas não é. Para saber qual perfil você se encaixa, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, determinou que se aplica um formulário chamado Análise de Perfil do Investidor, o Fábio Gerado API. Mas o que é isso? Basicamente, ele vai dizer o quanto de risco você está disposto ou disposta a correr com seus investimentos. As perguntas são até que de boa e focadas em qual é a sua relação com o dinheiro. Por exemplo, se você é mais medroso, se é o afrontoso da turma ou meio termo, tipo terceira via, sabe? A ideia aqui é fazer você pensar melhor sobre os temas antes de meter o seu dinheiro em qualquer investimento sem saber direito o que você está fazendo. Vamos ver como é esse questionário. A primeira pergunta é para saber o quanto você topa ver os seus investimentos despencando em um momento de nervosismo no mercado. Vamos lá! A. Vai se descabelar e não dormir nunca mais. B. Ficaria de boa, mas só se estiver perdendo um pouquinho de dinheiro. Ou C. Ficaria tranquilo e confiante e sabe que as vacas vão engordar no longo prazo. Viu como é simples? Mas, ao mesmo tempo, é bastante difícil ter a certeza de como você vai reagir na prática quando isso acontecer. E olha o que acontece! Vale lembrar que investimento não é dinheiro de pinga, tá bem? Muitas vezes é o patrimônio de uma vida inteira de uma pessoa. Outra dúvida que tem que estar bem resolvida na sua cabecinha é a seguinte. E que pé está a sua situação financeira? Você está ganhando dinheiro? Está devendo até as tampas? Tem dinheiro socado na poupança? Trabalha com carteira assinada? Ou é um empreendedor entregue à própria sorte? Vamos ver como você responderia sobre a atual situação financeira que você vive. Viu como cada situação é muito diferente uma da outra? Gente, desgraça acontece a toda hora e não manda aviso prévio. Ou você era a pessoa que previu a pandemia do Covid-19 ou a guerra na Ucrânia? Não dá pra saber. Mas não é só isso. Você precisa saber aonde quer chegar com o seu investimento. Isso aqui não é uma sessão de terapia. Definir os objetivos vai determinar o produto de investimento que você vai escolher. Não importa se você quer comprar um carro, uma casa, se aposentar, viver de renda olhando por além numa praia do Caribe ou viajar no final do ano, beleza? Não dá pra pegar uma estrada sem ter ideia de onde você pretende chegar. Sua vida financeira não é uma fantasia do Hollywood. Por isso pense. A resposta aqui é a diferença entre a sua necessidade de formar uma reserva de emergência ou se você quer comprar 15 casas e viver de renda no futuro. Sacou a distância entre uma prioridade e outra? Uma coisa fundamental nessa hora é identificar o quanto você manja de mercado financeiro. Ninguém aqui tá te pedindo pra ser economista, tá bem? Mas temos que enfrentar a realidade. Cada produto de investimento tem seu risco. Então é importante conhecer bem cada um deles. Responde aqui comigo. Como você já deve ter percebido, Essas respostas são pessoais e intransferíveis. Cada cidadão tem uma realidade e está em um momento diferente da vida. Então não adianta querer fazer a mesma coisa que seu coleguinha tá fazendo com os investimentos, tá bem? O conjunto dessas respostas e as suas combinações, claro, vão determinar em qual perfil de investidor você se encaixa. Conservador, moderado ou arrojado. Por isso é importante responder o questionário das instituições com calma, atenção e sinceridade com você mesmo. Assim você não corre o risco de fazer besteira com o seu dinheiro e, principalmente, tem mais confiança e segurança para investir em produtos que tenham mais a ver com você, tá bem? Quem avisa, amigo, é. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.